Tudo bem, tudo bom? Tô consumindo essa fita já faz miliano e não consigo mais para não Juntei com os loucos da batalha, quem deu falha agora tá comendo na minha mão Freestyle no estilo de tudo que é tipo que você quiser, segue no dialeto Vários MC na vida é comprado e poucos MC na vida é completo O meu compromisso é sempre ajudar os leque, trepar no trap e renascer no boom bap Da rec na tap, sofre não, não fere, não liga pros berm porque tu derreta Trap, trap, boom bap, trap, 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 boom bap, boom bap, trap, trap, boom bap Pega ele, tô só firmão, cês vai morrer, é um fato, nu e cru Parceiro com o Michael, tem a arte da guerra, bico, tchu Não sei se cê vai tragar o que eu venho pra falar Vai um trago de boa rima, boa rima, parceiro, eu sei que cê não vai tragar A única verdade aqui é nu e cru é que dentro do nosso coração vive a cultura de rua Então pode, tá, parceiro, vive a cultura de rua Isso cê não pega, na verdade não é a sua conduta Na verdade, mano, essa é a nossa cultura, você sabe que eu falo na sequela Na verdade, mano, ela vive pela cultura, só que na verdade, mano, você morre aqui nela Cê não entendeu nesse bang, parça Na verdade, mano, aqui é dois por dois Na verdade, mano, eu a minha doba, hoje vai ter que atropelar aqui vocês dois Cê falou, mano, que morre nela, agora parceiro, minha rima de chava Cê esquece que a cultura de rua, ela não mata seu doce, ela salva Só que não cago agora, moleque, cê não entende, então você dê Eu falo que a rua salvou você, se fudeu, agora eu não salvo você Cala a boca, parceiro, cê tem muito calor, mas cê vai virar difunto Como que cê para, quando sou a cultura de rua, que eu não corro por ela, se nós correm junto Então cê fala isso, vem com essa fita, cê não é verdadeira menina, cê é mó tirissa Ah, ah, é tirissa, aqui não proceder, nós corre junto, mas na batalha parceiro Eu não vou defender você, então pode ir pra gente ver pra batalhar Vamos ver se você vai deixar isso de lado e conseguir me atacar Tá ligado né meu mano, por isso agora que nós solta a voz É que na verdade nós correm junto, só que na batalha cê escorre de nós Vai, fica até difícil de entender essa palavra, você sabe né meu, parece que seu papo é torto Eu sei que a cultura salva, só que ninguém salva você, porque não dá pra salvar nada que tá morto Eu não corro de você, você é fraco, não é inteligente Como que eu corro de você, se eu tô aqui batendo de frente Se eu não corro de você, calma a boca, você não vai vendo você, não me quer Eu não corro de você, mano, hoje você vai dar mancha ré 1x0, Manoel e Cleópatra, terminou o começo Bom, vamos puxar aqui rapidão pro tamanho do DJ Agora frio, hein Agora frio, hein É isso É isso, é isso, é isso Deu legal agora, tá tudo certinho E é tudo no profismo Vou tentar, tá? Vamos lá no DJ E aí, vamos sincronizar a parada aí, mano Coloca a mão pra cima, pô o bagulho ficar bonito A mão pra cima, já sabe né? Bom, 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 bom Quem não põe a mão pra cima Mas eu já sei onde ela tá, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Quero ver, quero ver! Sancher! Quero ver, quero ver! Sancher! Mano, olha só, agora eu não tô entendendo Hoje eu passo de quase, é por isso que tá chovendo Mas essa parada, mano, esse é o proceder Tá chovendo lá fora e hoje moiado pra você Já falaram isso na batalha passada, sem dó Aí, puxa o grito, tá até ela, puxa o grito melhor Eu não tenho medo de você aqui no improvisado A única coisa que eu vejo aqui é o meu aprendizado Por isso que eu não tenho medo aqui, meu parceiro Eu não desmereço ninguém, porque eu corre mesmo a cabreiro Eu também não desmereço na sagacidade O clima tá chovendo, só que a mente sempre em tempestade Até porque espaço não há pra covarde Então é melhor ser embora, não há espaço pra covarde Em tempestade, mano, olha, pode pá Nessa parada, mano, saca, eu não vou me molhar No caso, meu amigo, olha só, eu tô no jogo Pra você, tempestade, nossa mente, eu taco fogo Cala a boca, seu arrombado, cê não tá com fogo Tá meio turbo, seu pensamento tá nublado Aí, cê não fraga, parceiro, eu sou o peso Tá nublado, pra te matar, eu vou chamar São Pedro É São Pedro, aqui não vai e vem, tá nublado Porque o tesouro tá atrás, não vem Tá ligado, aqui é São Pedro Mas o bagulho tá ligado, eu não tenho medo Isso mesmo é que o clima tá nublado, parça Até porque nós vai rimando, sua rima é uma parça Mas falou de nuvem, demorou a lei Só que quando o assunto é rima, o El, você não vem Eita nóis Que louco Quem vai ficar com a folhinha de hoje? Será que deu o terceiro round? Barulho, muito barulho para as imas da Cleópatra e do Manuel Barulho, muito barulho para as imas do Rasta e do Portuga Terceiro round? O que vocês querem? Escolhe um e vai Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue Só dois MC rimando aqui nesse bang bang O que vocês querem ver? Sangue Só dois MC rimando aqui nesse bang bang O que vocês querem ver? Sangue Tá isso mesmo, tá suave, solta a base, não é vala Até porque não é mano, você já vai pra vala Você não entendeu no bag, não é se proceder Você só ganha de mim quando a chuva começar a retroceder Chuva começa a retroceder, não tô te entendendo Porque na batalha, mano, você tá retrocedendo Então cê fala a boca, aí pode pá Acho que você tá travado e tu começa a respeitar Mas começa a retro-DD, nem se foi Na verdade, mano, eu vou rimando, nunca que foi E eu também, né, parça, demorou na fé Aqui não é retroceder, eu vou adorar acertar só com os dois pés Olha só esse MC, travando desse jeito Responde pra mim, mano, isso é medo ou é respeito? Cê tá entendendo o mando do improvisado Já você não é de quebrado, não merece ser respeitado Isso é medo ou é respeito? Demorou, pode pá Pode, por que que é medo? Porque todo mundo desrespeita até quando cê começou a decorar Pro cê entender nessa parça Que eu sou eficaz Todo mundo já parou de respeitar Quando cê decorou demais Olha só o meu amigo, isso deu pra entender Cê tá travando, então acho que quem decora é você E só tem que entender, irmão, olha essa disciplina Tá travando porque eles já esqueçam das rimas É que eu tô travando, mas você é um otário Eu travo mais pela ansiedade, nunca pelo adversário Entenda a diferença na parede afeta Até porque rimando eu vi que você nunca tem socorro Demorou, irmão, agora você vai apanhar Você vai curar da ansiedade que a surra que vai tomar Então cê tá ligado, mano, cê tá no pédio A surra que cê vai levar vai ser o seu maior remédio Salva de palma pros meninos aí, família Salva de palma, atalha a mosca Atalha a mosca Mas cê está ligado como funciona Que é só o que ganha e o outro A cora Vamos acordar, vamos acordar, hein Vamos espantar essa morgação Quem acha que o mais criativo do terceiro round Foi o Portuga Faz barulho Quem acha que o mais criativo do terceiro round Foi o Manuel Faz barulho É, tio Manuel Creópo da próxima fase, hein, rapaziada Salva de palma pro Rasco e pro Portuga Aí, pô Chicote estralou bonito Tchau, tchau Tchau E aí